Começaram nesta semana as obras da última etapa do trabalho de revitalização da orla de Matinhos no litoral do Estado. Mais de 70% das intervenções na orla já foram concluídas e agora o governo do Estado deu início às intervenções de microdrenagem. Com investimento de R$ 39 milhões, a adequação em conjunto com serviços de macrodrenagem vão impactar diretamente no controle das cheias em Matinhos. Uma antiga reclamação de moradores e turistas. A ação integra a última etapa do pacote de obras de revitalização da orla da cidade, que engloba a engorda da faixa de areia, reurbanização de parte do município com plantio de árvores nativas, nova sinalização e paisagismo, além de medidas que auxiliam a diminuir os efeitos das ressacas marítimas. A finalização da obra já está prevista para o segundo semestre de 2024, com investimento total de R$ 314 milhões por parte do governo do Estado. Ela deve se desenvolver nos próximos 14 meses, nós já estamos levando em conta uma diminuição de ritmo, inclusive durante a temporada, mas até o verão, até o início da nova temporada, nós já vamos estar com essa obra bem adiantada, proporcionando os efeitos necessários aqui para a prevenção das cheias aqui em Matinhos.